E aí, nada a ver? Nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo como passar músicas do seu celular para um pendrive. Muito simples e muito fácil. Pra tá fazendo esse vídeo, eu vou tá usando aqui ó, um adaptador OTG. No caso, esse adaptador, ele tem a entrada aqui tipo C e a entrada USB fêmea. Tem celulares que vai ser outra entrada, igual esse outro adaptador que eu tenho aqui. A entrada dele é micro USB. E ó, nessa outra entrada, é USB fêmea também. Geralmente os celulares mais antigos que vão ter essa conexão. Eu tô aqui com o Moto G2. Inclusive ó, ele tem essa entrada. Tanto esse como esse adaptador é bem baratinho. Você só precisa saber qual é o tipo de entrada do seu celular. Mas antes de eu conectar o adaptador e o pendrive, eu vou tá vindo aqui na Play Store. Esse meu celular é da Samsung. Ele já vem com esse gerenciador de arquivos. Meus arquivos. Só que eu quero baixar um direto na Play Store que todo mundo possa usar. Então eu vou pesquisar aqui em cima. Gerenciador. Já até apareceu. Gerenciador de arquivos. E vou tá baixando esse primeiro aqui. Vou colocar pra instalar. Já baixou. Vou abrir. Vou dar um próximo. Próximo. Vai tá pedindo permissão. Eu vou habilitar aqui. E beleza. Essa é a tela inicial do aplicativo. Eu já posso conectar o adaptador. Conectado. E agora eu vou conectar o pendrive. E conectado. Apareceu essa caixinha pra mim tá permitindo acessar os dados do pendrive. Eu vou dar aqui um ok. Agora ali em cima me gerou o USB. Posso vir aqui nessa opção. Vou vir aqui em ok. Vou vir nessa opção. Usar essa pasta. E vou permitir. E show de bola. Já tô dentro das pastas do pendrive. Inclusive esse pendrive não tem nada. Só tem pasta aqui do sistema. Dá pra ver ali em cima que esse pendrive tem 7,8 gigas livres. Sabendo disso, vou voltar. E vou tá vindo aqui ó. Armazenamento principal. Que é onde tá minhas músicas. Que eu quero tá passando pro pendrive. Vou procurar a pasta aqui ó. Músicas. É essa pasta aqui. Essa é a pasta onde eu salvei todas as minhas músicas. É só você procurar em qual pasta você salvou. Geralmente o pessoal que faz download, coisa e tal. Vai tá aqui na pasta de download. Mas aí você procura. Como eu falei. No meu caso é. Músicas. E pra tá passando pro pendrive. É muito simples. Só você marcar todas as músicas que você quer passar. Ó. Vai marcando uma por uma. Eu quero uma mas a outra não. Aí você vai marcando só as que você quer passar. Como no meu caso eu quero passar todas. São 84 músicas. Eu vou vir nessa caixinha aqui ó. Aqui em cima. Que vai marcar tudo. Marca tudo de uma só vez. Aí eu não preciso ir uma por uma. Muito simples. Muito fácil. Mas no caso tem isso daqui que não é música. É aplicativo. Desmarquei já. E show de bola. E aqui embaixo temos a opção de copiar e mover. Se você colocar em copiar. As músicas ainda vão ficar dentro do armazenamento do seu celular. E você vai copiar elas também pro pendrive. Se você colocar em mover. Simplesmente as músicas não vão ficar mais no seu celular. Vai direto pro pendrive. E você não vai ter elas no seu celular. Como no meu caso. Eu quero só copiar. Então eu vou vir aqui ó. Copiar. E quero deixar elas também no meu celular. Ó. Copiei. Eu vou vir aqui em cima. Na casinha. Vou apertar aqui na casinha. E vou vir em USB. Show de bola. Eu posso aqui. Criar uma pasta. Aqui ó. Novo. Aí eu venho aqui. Pasta. Escrevo aqui. Músicas. E dou um ok. Ó. Cria uma pasta dentro do pendrive. Aqui a gente já tá dentro do pendrive. Show de bola. Posso entrar nessa pasta de músicas. Que eu criei. E venho nessa opção. De colar. E olha só pessoal. Tô copiando todas as músicas do meu celular. Para o pendrive. Muito simples. Já tá terminando ó. E já copiou. Você precisa garantir. Se seu pendrive tem espaço suficiente. Pra tá passando determinado arquivo. Pra ele. Agora eu já posso voltar tudo. E posso tirar o pendrive do meu celular. E agora. Já podemos conectar o pendrive. Em uma caixinha de som pessoal. Então bora. Como eu não tenho uma caixinha. Que é compatível com pendrive. JBL não é compatível com pendrive. Eu vou tá usando esse aparelhozinho. Que tem muita função. Inclusive eu vou fazer vídeo dele. Vou usar ele via cabo auxiliar. Vou conectar na minha JBL. Conectado. Vou conectar o aparelhozinho também na energia. Vou ligar a JBL. JBL. E vou conectar meu pendrive nesse aparelho ó. Aí pessoal. Já tá funcionando ó. Maneiro. Opa opa. Baixar porque senão saco merda. E esse aparelho também tem controle. Eu posso passar as músicas por aqui ó. Agora não tem desculpa. Pra você falar. Ah eu não tenho um computador. Pra tá passando as músicas. Dá pra passar as músicas pelo celular. Não tem mais desculpa. Então basicamente foi esse o vídeo. Espero que tenha gostado. Muito obrigado pra quem assistiu. Até a próxima. E valeu. E aí